Então, pessoal, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Não sei se todos sabem, mas essa semana está acontecendo a Semana do Livro da Biblioteca, né? Em todas as bibliotecas da UDESC. Tem algumas atividades que são presenciais e outras que são online. Uma dessas é essa oficina que teremos agora, com a bibliotecária Daiane Dornelis, que tem graduação em biblioteconomia e mestrado em gestão da informação, aqui pela UDESC. E ela vai mostrar para vocês dicas preciosas que vocês vão utilizar ao longo da vida acadêmica de vocês. Nós percebemos que vocês têm muitas dificuldades, principalmente relacionadas à formatação dos trabalhos acadêmicos, de acordo com o nosso manual da UDESC e também de acordo com as normas da BNT, que são várias, né? utilizadas para a construção de um trabalho acadêmico, principalmente a 14724. Então, a gente vai fazer uma demonstração, ou melhor, a Dive vai fazer uma demonstração de como configurar, de como formatar, de como criar os elementos necessários de um documento. Então, ela vai pegar um documento, ela vai selecionar um documento no computador dela e vai demonstrando, passo a passo, de como deve ser feito. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar bem à vontade para participar, para fazer a pergunta, seja aqui no chat ou, se não, por áudio. Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. Já é duas e cinco, eu acho que a gente pode começar, né? Obrigada, Orestes. Sim, antes eu só quero mostrar para vocês o site da biblioteca, onde vai ter bastante informação para poder auxiliar vocês na formatação dos trabalhos acadêmicos e, principalmente, antes de iniciar a escrita do trabalho. Que a gente, todo mundo já está vendo a minha tela, né? Só para eu ter certeza. Sim, está aparecendo. O site... Está na página da biblioteca em trabalhos acadêmicos. Isso, está na página da BU. Isso. Aí, a gente vai aqui no menu Trabalhos Acadêmicos e tem o link para o Manual de Trabalhos Acadêmicos da Udesc, que é onde a gente vai se basear para fazer a formatação dos trabalhos aqui na instituição. Então, a gente segue a BNT, mas a BNT não abrange todos os detalhes, então, aquilo que ela não abrange, a gente adequa a nossa realidade. Então, é só clicar aqui no link e eu vou ter acesso a todo o manual. E o manual, ele é bem completo, ele é grande, ele é extenso, mas é porque ele traz diversos exemplos, tanto para a formatação da folha de rosto, da ficha de identificação, das listas, ele traz exemplos ilustrativos, quanto também para citações e referências. Então, por isso que ele é um documento grande, mas é para vocês utilizarem realmente como manual para... Pode falar, Orestes. Não, é bem isso, só para lembrar que ele serve tanto para quem faz a tradicional monografia, seja o TCC, a tese ou dissertação, como também para quem for fazer relatório de estágio, ou for fazer artigo científico, ou for fazer dissertação ou tese compilada de artigo. E como a Day falou, ali no sumário, vocês vão encontrar as informações de cada parte, mas ele está bem esmiuçado para a monografia tradicional que a maioria dos cursos fazem. E daí, depois de conhecer o manual, é interessante que vocês vão em modelos e façam o download do nosso modelo de trabalhos acadêmicos em Word, que ele já vai estar todo formatado e com todos os estilos já cadastrados também. Então, vai poupar um bom tempo de vocês. Para quem vai fazer artigo, tem modelos de artigo também. E, além disso, lá no nosso canal do YouTube, tem a playlist Trabalhos Acadêmicos, onde tudo do que eu vou falar aqui já tem lá nos videozinhos, mais detalhado. São vídeos curtos, então não vai ser entediante. O mais longo mesmo é do sumário automático, que a gente vai fazer junto hoje também. E, além disso, fiquei com dúvida, ainda não entendi, preciso de ajuda, tem o agente do seu atendimento. Então, para quem é da Central, pode solicitar aqui para a Biblioteca Central, quem for de lá, eles podem solicitar aqui. Eu vou mostrar o da Biblioteca Alto Vale, que é aqui de Ibirama. Então, eu posso solicitar, então, um atendimento relacionado à formatação de trabalhos acadêmicos, que eu quero ter uma orientação sobre isso, tirar minhas dúvidas. A gente não faz a formatação para vocês, a gente vai auxiliar. Escolher a data que tem disponível, o horário, preencher as informações, se é aluno de graduação, comunidade externa, o CPF é opcional, e se é presencial ou virtual. Tem bibliotecas que só atendem presencialmente, e outras só virtualmente, dependendo do serviço. E fazer a reserva desse serviço. A comunidade externa também pode solicitar esses atendimentos. Então, eu fiz o download de um documento, e já abri ele aqui no computador. Ele veio formatado, tá? Só para eu exemplificar para vocês, como é que a gente faz limpar a formatação de um trabalho. Porque, às vezes, a gente copia e cola trechos de um texto, de um artigo, e ele traz junto a formatação. Então, a gente precisa limpar essa formatação, para daí fazer a formatação de acordo com o nosso trabalho. Então, nesse caso, é quando a pessoa já tem um arquivo, com texto já escrito, que fez várias inserções de diferentes, e tem configurações já copiadas e coladas de outro arquivo. Então, a gente está partindo de um documento já pré-em-tese elaborado. Isso. Então, você já escreveu, e agora você vai partir para a parte de normalização. É, podem escrever tudo primeiro e depois formatar. Tem gente que gosta que já começar a escrever formatadinho, por isso que a gente já tem um modelo também, né? Para auxiliar. Então, eu vou fazer a limpeza dessa formatação, e a gente vai começar a formatar junto o trabalho. Para selecionar todo o documento, que é o meu caso, para limpar a formatação, eu posso apertar a tecla Ctrl mais o T, que ele vai selecionar tudo. Quem está com trabalho já, né? Já está escrevendo trabalho, talvez não queira fazer isso, mas seleciona o trecho que quer fazer a limpeza de formatação. E aqui em cima tem esse Azinho com uma borracha. Eu vou clicar nele e vai limpar toda a formatação do meu trabalho. Ele está tudo, dá tudo no mesmo padrão. Ou da parte que eu apenas selecionei, se for no caso. Se eu selecionei uma página, um parágrafo, né? Isso, selecionei aqui só, não quero que mexa no resto, e clico para limpar a formatação. Então, existe esse comando, que maravilha. Auxilia bastante, gosto muito. Mas quem quiser... Eu não sugiro fazer a formatação por cima, porque pode dar problema nas configurações depois, principalmente na hora de criar o sumário, que algumas informações não aparecem. E para aparecer todas as marcações de formatação, vocês podem observar que tem um P invertido aqui em todo o trabalho, né? Onde tem um Enter e isso. O que é isso? Esse é só um marcador de formatação. Ele vai mostrar o que tem ali. Se é um espaço, se é um ponto, se é uma quebra de página, uma quebra de sessão. Para facilitar a formatação, é interessante que a gente ative esse Mostrar Tudo, tá? Que é aqui em página inicial, ao lado do A a Z. Se eu desativar, some. Se eu clicar, aparece. Não se preocupem. Na hora da impressão, não vão sair essas marcações. Então, na hora de eu fazer a formatação, é bom eu ativar ele para saber os espaços que tem, né? As quebras de página, isso. Isso. Então, isso aqui, isso é um Enter, né? Esse P invertido simboliza um Enter. Uma quebra de linha, um Shift Enter, é assim, ó, uma setinha para baixo virado para a esquerda. Então, é bom para a gente entender, porque às vezes, ai, eu fiz como era para fazer a formatação, mas não está dando certo. É porque tem alguma... alguma formatação específica que foi utilizada antes e a gente não consegue visualizar, né? Então, é importante ativar esse... Mostrar tudo, esse P. Eu vou começar formatando o trabalho mostrando a formatação das páginas, do layout. Tá? Se alguém tiver algum comentário, já fica à vontade. Então, eu vou vir aqui em layout e vou configurar a página. Eu vou clicar aqui, ó, para expandir, para aparecer todas as opções de configuração. Então, a margem superior é 3, a inferior é 2. Ai, como é que eu vou decorar isso? É só consultar o nosso manual de trabalhos acadêmicos que tem essas informações. À esquerda também é 3, só que à direita é 2. Tá? Deixa eu botar aqui centímetro para não dar nenhum erro. Às vezes dá, porque tu pode contar em centímetros ou polegadas, enfim. A orientação vai ser retrato, então a gente vai trabalhar sempre com a folha na vertical. Isso vai ser aplicado em todas as páginas, tá? A gente não utiliza mais o formato margem espelho, tá? Que nem era antigamente no meio um tamanho, por fora outro tamanho de imagem, ou livro, enfim. Então, todo o trabalho normal. A gente tem que conferir se o papel está A4 ou A5, qual que a instituição utiliza. A gente utiliza o A4, que é o padrão para impressão. Sendo que o trabalho não precisa mais ser entregue e impresso, tá, gente? E layout também, o rodapé 2 centímetros e o cabeçalho também 2 centímetros. Então, são detalhezinhos que vão auxiliar agora em toda a configuração do trabalho. Fazendo essas alterações, eu só clico em OK. O layout, então, da página está pronto. Outro ponto importante também para facilitar na formatação é a gente exibir a régua. Pode ser que quando alguém abra o Word, não venha com essa régua aqui, ó. Tem os números e umas marcações, né? À esquerda e em cima. Então, como é que eu faço para exibir? Então, aqui no menu principal, eu vou em Exibir e Exibir Régua. Com a régua e sem a régua. Vai facilitar bastante na hora da formatação, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando. Eu já vou salvar aqui para não perder as minhas alterações. Então, o que eu vou começar formatando? Eu vou formatar primeiro os estilos do trabalho. Então, o corpo do texto, para os títulos, para os elementos pré-textuais, para os elementos pós-textuais, que é o que eu tenho com maior frequência no trabalho e que também vão me auxiliar na hora de eu criar o sumário automático. O estilo seria o formato, a formatação do texto. Isso. Obrigada, Orestes. A gente vai falando no automático aqui e acaba, né, deixando informações de fora. Então, o meu trabalho aqui está todo contínuo na mesma apresentação da formatação do texto. Então, eu vou primeiro, eu tenho que saber qual é a norma que eu vou utilizar, a BNT, no nosso caso, e o manual de trabalhos acadêmicos da Udesc. E lá no manual eu tenho que consultar quais são as diretrizes que eu devo formatar meu trabalho. Então, para o corpo de texto, o que ele diz lá? que tem que ser tamanho 12, Arial Times, espaçamento 1,5 e primeira página tem 1.25 de espaçamento. Então, eu vou fazer essa formatação aqui. Como eu já formatei o meu Word, para sempre que eu abrir ele, carregar os estilos de formatação de trabalhos acadêmicos, eu já tenho todos os estilos prontos, mas eu vou entrar em cada um deles para mostrar para vocês, tá? Se não tiver, como é que eu crio um estilo? Eu vou expandir aqui à direita, não sei se vocês conseguem ver que tem uma setinha aqui, né? Tem os estilos de formatação e aqui tem a setinha. Vou clicar nessa setinha e vai abrir essa caixa. Nessa caixa aqui, eu posso vir aqui em A+, para criar estilo. E a lupa para pesquisar sobre o estilo e o A, setinha para gerenciar. Aparecer só aqueles que eu estou utilizando, os recomendados, enfim. Mas eu já tenho um criado aqui, o normal, que é o que a gente usa no corpo de texto mesmo. Então, eu vou clicar nele para aplicar. Está vendo que ele já mudou um pouco a apresentação? Mas eu quero modificar, quero mostrar para vocês como é que faz essa alteração. Eu clico com direito, pode ser aqui nessa caixinha, ou aqui na borda principal, aqui em cima dos menus. Então, eu vou clicar em modificar. Aqui, eu vou selecionar qual é a fonte. Então, eu posso usar Times ou posso usar Arial. O tamanho é 12, a cor é preta. Eu sempre seleciono a cor, nunca coloco a automática, porque posso mandar esse documento para outra pessoa e ela ter alguma configuração no Word dela e aparecer a cor rosa no texto, por exemplo. Então, eu seleciono a cor preta. Então, eu seleciono a cor preta. Vou formatar parágrafo. Aqui, qual é o alinhamento do meu texto? É justificado. O nível tópico é corpo de texto, ou seja, ele é o texto do meu trabalho. Ele não é o título de nenhuma sessão. Ele não tem recuo à esquerda nem à direita, que é o recuo em relação às margens do meu trabalho. Especial de primeira linha é 1.25. E o espaçamento entre linhas é 1.5, como está aqui. Só isso que eu preciso mudar aqui na configuração do parágrafo. É só clicar em OK e do corpo de texto também OK. Então, todo o meu trabalho onde eu aplicar a formatação normal vai ficar com a mesma aparência. Então, aqui ele está sem nenhuma formatação definida ainda. Então, eu vou selecionar e eu quero que seja normal também. Então, eu vou clicar no estilo normal. Ele formata automaticamente. Ah, mas eu quero mudar o tipo de letra. Eu não quero mais Arial. Eu não preciso selecionar o texto e modificar. Eu vou aqui em modificar e só vou mudar aqui para Times. Então, onde estava normal, Arial mudou para Times automaticamente. Dai, me tira uma dúvida. Essa formatação que tu fez, geralmente a gente seleciona o texto, vai lá, formatar, faz tudo manual. Esse atalho que tu está mostrando é uma forma mais dinâmica e automatizada. Porque ao selecionar ali o estilo normal, ele já vai configurar dentro dos parâmetros que tu acabou de estabelecer. Certo? Isso. Ele me auxilia, facilita a minha vida. Em vez de toda vez... Ah, eu copiei e colei mais um trecho lá, que vai ser uma citação direta, curta, né? Está dentro do texto. Em vez de eu fazer manual ou usar o pincel, que às vezes não traz todos os parâmetros de formatação, eu só clico e ele faz a formatação para mim. Eu acho mais interessante do que fazer tudo separadinho. E também, ah, eu entreguei para o professor em Arial e Alicat Times. Não preciso fazer por um manualmente. Eu vou e altero o estilo. Então, eu acho interessante. Certo. Então, tu já configurou as margens, né? A página e o texto do cor. Isso. Agora, eu vou fazer a configuração de uma citação longa, que não é recomendável utilizar muita citação longa, mas se alguém utilizar, a gente também pode fazer a formatação de estilo para esse tipo de texto, tá? Eu vou pegar aqui esse trecho aqui e vou formatar como uma citação longa. Deixa eu pegar esse aqui. Tem mais de três linhas, né? Então, a gente sabe que uma citação com mais de três linhas é apresentada graficamente diferente no texto. Eu posso passar de novo, Vitor? Então, tá. Vamos fazer de novo essa aqui do normal. Vou aqui, ó. Eu posso ir direto no estilo aqui em cima. Essa parte tu conseguiu localizar, né? Onde ficam os estilos. E eu vou clicar com o direito em modificar. Aqui eu posso fazer a alteração da apresentação do texto, tanto nessa tela principal aqui, como em formatar fonte, tá? Aqui aparece mais opções. Então, eu vou selecionar o tipo de letra que eu quero, Arial. Ela é normal, ela não é itálico nem negrito. Ela é tamanho 12, que é o que o manual diz que seja tamanho 12. A cor é preta. Ela não é sublinhada, ela não é taxada, ela não tem todas as maiúsculas. E eu vou clicar em OK. Então, eu já alterei o tipo da letrinha. Agora, eu vou formatar o parágrafo, que é o alinhamento, os recuos. Então, o alinhamento, ele vai ser justificado, porque do texto é justificado. Lembrando que das referências é a esquerda. O nível tópico é corpo de texto, porque é um texto do trabalho. Depois a gente vai ver que aqui vai mudar para os títulos das sessões. Não tem recuo à esquerda nem à direita, mas tem um recuo especial de primeira linha. Então, toda primeira linha de um parágrafo vai ter um recuo de 1.25. Essa é a informação que eu vou colocar aqui. E o espaçamento entre linhas é de 1.5. Só vou alterar isso também e clicar em OK. Fiz essas alterações, OK. Aí eu quero aplicar o estilo. Eu seleciono o texto, a sessão ali, que eu quero colocar essa formatação, e clico em normal. Ele já vai formatar para mim automaticamente. Bastante informação, né? Mas, pelo menos, já vendo assim, já auxilia depois quando precisar tirar alguma dúvida. Posso seguir. Conseguiu fazer aí? Então, vamos fazer a formatação para uma citação longa. Então, eu vou criar um estilo aqui novo para citação longa. Então, eu vou abrir a caixinha e vou clicar aqui em A+. Citação longa. Vou botar tudo junto, porque eu já tenho uma aqui. Então, o estilo é parágrafo, baseado em normal. Então, eu vou formatar agora a fonte. Arial também, né? Que é o padrão do texto que eu estou utilizando. Ou times. Ela é normal também. Ela não vai ser negrito, nem itálico. O tamanho aqui muda. Então, ela passa a ser tamanho 10. Porque o manual diz, e a norma também, que ela tem que ser tipograficamente menor do que o corpo do texto. A cor que eu vou escolher é preta. E aqui eu não faço mais nenhuma alteração. Ok. O que eu tenho que mudar ainda é o parágrafo. O alinhamento justificado. O recuo. Esse tem recuo à esquerda de 4 centímetros. Então, antes de começar essa citação, né? Toda a apresentação dela. Eu tenho que ter um recuo em relação à margem esquerda de 4 centímetros. Recuo de primeira linha especial. Deslocamento, eu não tenho nenhum. Espaçamento antes e depois também nenhum. E o espaçamento entre linhas, nesse, é simples. É só clicar em OK. OK. E ele já criou o estilo e já aplicou o estilo. Viu, Dai? Então, no caso ali, só faltaria colocar o autor. Isso. O ano e a página, no caso, se fosse uma citação, né? Foi da manual, né? Então, o Desc, manual do ano passado, esse último? 2022. Aí a página, né? Então, vou botar aqui que é a página 2. Não sei. Estou chutando só para... Então, eu não posso esquecer de, além da fazer a formatação, como o Orestes mencionou, colocar o autor e qual é a parte do trabalho que eu retirei essa informação. Como é um documento paginado, eu coloco a página. Se eu tirar de um site da internet, eu vou colocar online aqui. Porque ele não tem paginação, né? Ele é texto corrido. Se for de formato de livro, mas não tem página, eu escrevo não paginado. Mas essas dúvidas, a gente pode tirar tudo lá no manual. Quem já tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode perguntar que a gente vai respondendo. Orestes? Certo. Eu acho que ficou explicado. Se alguém tiver uma dúvida, e de novo, tem gente que faz isso de forma manual, mas tem a opção de configurar o estilo já para citação longa. Isso. Quem trabalha com entrevista também pode criar um estilo parecido com esse da citação direta longa, né? Que daí a norma não diz como tem que ser, mas conversa com o seu orientador qual é a melhor forma de apresentar uma entrevista, se é como uma citação direta longa, se é só botar em itálico. Então, é interessante também criar estilos para esses casos mais específicos, para não se misturar ao longo do texto. Digamos, alguém que fez entrevista, né? E vai botar trechos da entrevista. É, aí eu quero, tem que apresentar tipograficamente diferente, né? Não posso deixar igual o texto, para não confundir com uma citação de alguém ou com alguma coisa. Então, aí a gente pode fazer uma formatação diferente. Agora eu vou falar, então, de como formatar os títulos do trabalho, tá? Das sessões primárias, secundárias. E isso vai influenciar diretamente na construção do nosso sumário automático. Posso fazer uma pergunta? Uma sessão primária, uma sessão secundária, alguns vão chamar de capítulo. Mas, digamos, a introdução é uma sessão primária, certo? Isso. Porque começa a 1, introdução. Se fosse 1.1 objetivos, seria uma sessão secundária. Isso. Se fosse 1.2, seria justificativa, também seria uma sessão secundária. Então, pensam assim, ó. Tem dois números, é sessão secundária. Tem um número, é sessão primária. Tem três números, é terciária. E assim vai. Que alguns vão chamar de capítulo, sessão, capítulo. E cada um deles tem uma apresentação tipográfica diferente, para visualmente a pessoa olhar e entender que aquilo é uma primária, uma secundária, além da numeração, né? Então, esse aqui é o meu título da sessão primária, ou introdução do meu trabalho, como eu queria chamar. Então, agora eu vou criar o estilo para todos os títulos 1. Então, eu posso selecionar aqui e já selecionar o meu nível, né? Da minha lista de numeração por nível. Está vendo esse daqui, que tem para todos os títulos? Títulos 1, 2, 3, 4. Ele já vai trazer um numerozinho e vai me auxiliar nessa formatação. O que eu tenho que fazer é alterar a formatação que ele traz padrão, para a formatação que eu vou usar no meu documento. Então, eu vou procurar ali no Word, onde já está escrito título 1. Que ele já traz, não? Traz o Word, título 1, título 2. E à medida que eu vou utilizando, ele vai trazer 3, 4, 5. Correto? Então, eu vou em título 1, vou clicar com o direito, em modificar e vou fazer a adequação com a minha realidade. Então, eu vou em formatar a fonte. Aqui é interessante que vai em formatar a fonte, porque a gente precisa de informações que estão aqui. Então, eu vou selecionar a fonte. A fonte vai ser areal. O estilo vai ser negrito. Lá no manual tem como que é para cada nível, tá? E a BNT também fala que eles têm que ser diferentes tipograficamente. O tamanho 12, a cor preta e todas maiúsculas, para dar aquele destaque, tudo em caixa alta. E clicar em OK, em fonte. Agora, eu vou formatar o parágrafo. Então, o alinhamento vai ser justificado. O nível tópico aqui tem que prestar bastante atenção. Tem que ser 1, porque é sessão primária, tá? O deslocamento. O que é esse deslocamento especial? É o espaço entre o número 1 e a primeira palavra da frase do teu título. Então, eu tenho que dar um espacinho. Não pode ser um espaço muito grande, também um espaço muito pequeno. Vocês podem ir ajustando. A gente botou 0.5. Não tem recuo à esquerda, nem à direita, nem o espaçamento antes ou depois. E o espaçamento entre linhas, a gente usa o mesmo do texto. Aqui no título 1, ainda tem um outro detalhe muito importante. Que é a quebra de linha e de páginas. Que a gente tem que selecionar o controle de linhas órfãos e viúvas. Para não ficar uma linha lá na outra página perdida, né? Que ela pode ir para a página onde está a continuação do texto. E principalmente, o quebrar página antes. Que a gente sabe que toda a sessão primária inicia em uma nova página. Então, eu não vou precisar usar quebras de páginas, porque ele já vai fazer automaticamente isso para mim. Depois eu mostro para vocês como é que faz essa quebra de página em outras partes do documento. Mas aqui, nos títulos de sessão primária, a gente pede que ele faça automaticamente. Assim, o texto não fica fora do lugar e eu tenho que mexer em uma coisinha, tenho que ir lá colocar outra quebra. Desculpa, ele faz isso automático. Então, eu vou selecionar esses quatro aqui, ó. Primeiros aqui de paginação. Os recursos já alterados e clicar em OK e OK. Agora, eu tenho que aplicar o estilo que eu alterei. Então, eu vou selecionar aqui, ó, título 1. Está vendo que ele já caiu para a próxima página? E aqui antes não tem nenhuma quebra, ó. Não está indicando quebra nenhuma. Então, ele já está com a formatação OK. Esse pontinho aqui, ó, está dizendo que ele é... uma sessão que ele tem um nível que se eu clicar aqui e recuar ele, ele vai sumir o texto inteiro. Eu clico e ele aparece. Isso aí, depois, vocês podem ir brincando com o Word para ver como é que funciona. Beleza, Dai. E como é que eu faço, então, para a sessão secundária? Que seria meus objetivos, um subcapítulo. Vou selecionar aqui a sessão secundária. Vou procurar onde o Word já traz o título 2 e vou fazer as alterações. Então, vou clicar com o direito e modificar. Vou colocar o nome título 2. Se eu quiser mudar o nome para a sessão secundária, posso mudar também. Vou em formatar fonte, Arial, Normal, tamanho 12, que é o tamanho do texto. Todas maiúsculas. Então, a diferença desse para a sessão primária é que esse não é em negrito. Se quiser abrir o microfone para perguntar, pode ficar à vontade também. Josimar, não tem lista de presença. A lista de presença foi a inscrição de vocês e a participação aqui na oficina. Então, quem tiver mais de 75% de presença na oficina, que é o relatório gerado pelo Teams, depois vai receber o certificado. Então, não se preocupe, não precisa assinar a lista de presença nenhuma. Então, eu selecionei Arial, Normal, tamanho 12, todas maiúsculas. Ok. Agora tem que formatar o parágrafo também. Então, aqui o nível tópico vai ser nível 2, porque é uma sessão secundária. Deslocamento 1, que é a relação do númerozinho ao texto, né? Então, do primeiro número, que é 1.1, a distância do 1, a primeira letra do título. Coloquei 1 centímetro, espaçamento entre linhas 1,5. Aqui na outra aba, quebras de linha e de página, eu não vou selecionar esse quebra de página antes, porque não é uma sessão primária, tá? Então, tem que só cuidar com esse detalhe. Vou clicar em OK, OK. Formatei meu título 2, agora eu quero aplicar meu título 2 no documento. Então, eu vou lá nos estilos e clico nele. Já fez a inserção do estilo. E eu vou repetir o mesmo procedimento. Oi, desculpa. Só coloca objetivos para depois ir lá no nosso exemplo, o load sumário, eu acho que daí fica mais... Fica mais ilustrativo, né? É. Então, o que que tu tá fazendo? Tu tá configurando cada estilo. Tu fez da sessão primária, secundária, agora vai do terciário. Talvez não tenha mais de três sessões, né? Três... Ah, e você vai parar no três. Depende de tudo de como é feita a construção do trabalho de cada um. Agora, eu vou fazer a terciária. Então, a mesma coisa. Quando a gente usa o nível 2, o Windows, o Word, desculpa, já apresenta o título 3. Então, eu vou lá modificar o título 3 também, de acordo com o que tá lá no nosso manual. Então, eu vou mudar o... Que é negrito, esse não é todo em caixa alta, né? E as outras configurações vão ser muito parecidas com a da sessão secundária. Para saber todos, é só consultar o manual. Eu já vou pegar e aplicar aqui, porque senão, até a gente criar todos os estilos, a gente vai sair daqui às 18 horas, tá? Que a gente tem que fazer, né? Agora, mais devagarinho, mais detalhado, que é a primeira vez. Então, formatei o título 3. Disse que ele é um nível tópico 3, que é uma sessão terciária. Beleza. Ok, ok. Posso aplicar. Nível 3. A cortenária, se eu usar, essa vai ser a apresentação gráfica dela. Uma sessão quinária, essa vai ser a apresentação. Só um minutinho, gente. Voltei. Na sessão quinária. Então, eu tenho que fazer a formatação desses estilos, para depois eu poder criar o sumário automaticamente. Aí, eu ainda tenho os elementos pré-textuais e pós-textuais. O elemento pré-textual, eu posso fazer a configuração manualmente. O que são esses elementos pré-textuais? São as listas de ilustração, o título do agradecimento, da epígrafe, né? Dessas outras informações. Então, aqui, em agradecimentos, eu posso fazer manual, essa formatação, que daí é toda caixa alta, centralizado, negrito, tamanho 12. Ou eu posso também criar um estilo. Eu já tenho o estilo criado aqui, mas eu vou... Deixa eu ver aqui. Elemento de capa, esse pré-textual. Eu vou mostrar a configuração dele, porque esse também tem aquela quebra de página antes do estilo, porque cada elemento pré-textual começa numa página nova. Modificar. Vou aqui em parágrafo. E aqui é o quebra de página. Quebrar página antes, tá? Que é o mais importante nesse estilo. E esse estilo, ele é de nível tópico corpo do texto. Por que é corpo do texto? Porque eu não quero que ele apareça lá no meu sumário automático, tá? Porque o sumário, ele vai aparecer apenas os níveis. O corpo do texto não vai aparecer. E ok, ok. Então, agradecimento, está aqui. agora deixa eu formatar no meu texto normal. Já formatou. Eu posso colocar uma 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 quebra aqui, porque depois vem a epígrafe, né? Então, eu vou colocar uma quebra de página, não uma quebra de sessão. Então, eu vou aqui em layouts, quebra, quebra de página. Porque, qual é a diferença de quebra de página e quebra de sessão? A quebra de sessão, ela pode iniciar uma nova numeração. E aqui, eu não quero que isso aconteça. Eu quero só a quebra de página, porque ela vai manter a mesma numeração. Ou seja, até o início do texto, o final do sumário, eu conto as páginas, mas elas não aparecem, tá? Então, é importante que eu também saiba desses detalhes. Aqui, eu vou colocar uma quebra de página para separar a epígrafe do agradecimento. ou seja, ela botou aqui, ó, quebra de página. Se eu não tiver com esse mostrar tudo, eu não vejo, nem sei o que que tem ali, tá? Então, uma quebra de página, beleza. Ele já jogou a epígrafe para cá. A epígrafe, eu posso configurar depois, tá? Olho lá no manualzinho, como é que faz essa formatação. E vou colocar aqui outra quebra de página, porque a epígrafe fica separada do resumo. Vou em layout, quebra, quebra de página. Então, a epígrafe ficou aqui. Depois, eu vou lá, vou formatar ela, vou botar para o final da página, alinhada à direita, tudo certinho como pede o manual. Aqui, eu tenho o resumo. O resumo também é um elemento pré-textual. Eu já configurei, então, eu só tenho que selecionar aqui. Resumo. O texto do resumo também tem a sua configuração própria. Palavras-chave também. Mas isso eu posso fazer manual, porque eu só vou ter um resumo, né? Então, eu não preciso ficar repetindo, usando o estilo para fazer a formatação. O abstract também é um elemento pré-textual. Cliquei aqui, ele também já foi para outra página. Se eu vou ter ilustração, vou ter lista, também vai ser um elemento pré-textual. Então, eu posso ter lista de gráficos, de quadros. e também vou aplicando os estilos. Depois, a gente vai inserir a lista de cada um deles aqui. Lista de abreviaturas e siglas, também. Aqui, eu queria dar uma sugestão para vocês de como criar essa lista de siglas. Eu não consigo criar automaticamente, mas para preencher, fica uma forma mais fácil para ordenar depois. eu posso inserir uma tabela e ir preenchendo essa tabela para que depois eu possa ordenar automaticamente essas siglas, tá? Eu vou botar aqui todas as bordas para a gente enxergar melhor. Então, eu coloco a sigla, né? Ou abreviatura, e coloco o texto por extenso. Nada mais é do que uma tabela, né? Isso. Com duas colunas. Com a sigla e com o texto. E o interessante aqui é que se eu colocar uma outra sigla aqui embaixo, ACB, né? Associação. Vou deixar assim. E eu tenho que ordenar. Eu não preciso fazer manual essa ordenação. Eu posso pedir que ela seja automática. Então, eu vou selecionar a coluna. Está vendo? Tem uma setinha para baixo, ó. A coluna. Vou aqui em página inicial. Vou clicar de A a Z. E vou pedir para ordenar o texto usando os parágrafos em ordem alfabética. Então, coluna 1 e ordenação. Ok. Aí, ele já ordena meu texto automaticamente. Então, ACB foi aqui para cima, ó. Estava lá embaixo e já foi aqui para cima. Então, quem tem uma lista muito grande, não precisa ficar encaixando no meio, tal, conferindo, né? Manualmente. Pode pedir fazer essa ordenação automática. Está muito rápido, gente? Não, está ótima. Só para o pessoal que chegou agora entender é que você está fazendo a configuração dos elementos pré-textuais. Que é tudo aquilo que vem antes, da introdução. E está sendo feito tudo isso para depois ela gerar o sumário automático e as listas de gráfico, de quadro, de imagem, etc. Então, essas são uma etapa que vem antes de inserir o sumário e as listas, né? Isso. Aqui ainda, então, eu vou tirar nessas bordas. Eu vou aqui em tabela, design, bordas, sem bordas. Aí sumiu, beleza, já não aparece mais na impressão. Tá? Ó, assim que vai ser impresso, né? E assim para a gente olhar melhor. Deixa eu só aplicar o estilo aqui do sumário e aqui dos elementos pós-textuais. Deixa eu ver aqui embaixo. Eu peguei o mesmo trabalho que a gente tem lá no site e só limpei a formatação, tá, gente? Então, a referência é um elemento pós-textual, assim como o apêndice e o anexo que aparecem no sumário. Então, eu tenho que fazer uma configuração de estilo para que isso aconteça depois, quando eu gerar esse sumário. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em maisinho, aqui, ó, a mais, eu vou criar um estilo, vou botar aqui pós-textual, botar o nome dele e vou aí formatar a fonte, então, ele é arial, ele é negrito, tamanho 12, todas maiúsculas, na cor preta, ok? A apresentação dele é bem parecida com a do elemento pré-textual. Agora, o parágrafo, ele é justificado? Não, ele é centralizado. Ele é nível corpo do texto? Não. Como eu quero que apareça no sumário, eu vou botar nível de corpo de texto 1, para ele aparecer lá no sumário. Ele tem algum recuo? Aqui não tem nenhum recuo, tá? Nem especial, nem direita, nem esquerda. Espaçamento entre linhas, 1 e meio. Outro ponto importante é a quebra de página, então, quebra de página antes. Clicar em ok. E é feita a formatação desse elemento pós-textual. Então, aqui eu tenho as referências, não estão formatadas, tá? Eu tenho também aqui, cadê? Acho que juntou tudo, o glossário, então vou aplicar pós-textual no glossário, o apêndice pós-textual, o anexo pós-textual também. Vocês sabem a diferença de apêndice e anexo? Apêndice é tudo aquilo que eu gerei a partir do meu trabalho, então é uma produção minha, tá? Que nem o apêndice, né? O apêndice é nosso. E o anexo é aqueles dados que eu peguei de outro local, mas que são interessantes que a pessoa consulte, né? Eu posso usar dados do IBGE e querer colocar a tabela do IBGE no meu trabalho, aí eu vou colocar lá em anexos, tá? Por exemplo, se eu fiz um TCCI e utilizei de entrevista, no meu apêndice eu posso colocar a entrevista na íntegra, né? Isso. E o anexo seria uma tabela, um quadro, uma imagem que não foi elaborado por mim, mas que eu retirei de qualquer outro lugar, qualquer outra fonte de informação. Exato. Tá? Então, lembre, apêndice é que nem a gente tem o apêndice, não é nosso, então tem relação direta com a nossa produção. E o anexo é aquilo que é só para dar uma consultada, auxiliar, e verifiquem se realmente é necessário, né? Utilizar o anexo, o apêndice, porque informação demais também não é necessário, não é o ideal. E o TCC, ele não tem que ter muitas páginas, tá, gente? Tem que ter a informação necessária para entender o que tu está passando. Eu vejo aqui que tem bastante aluno preocupado com o número de páginas, né, do trabalho. Pode falar. Então, fazendo uma analogia até agora, tu trabalhou com um esqueleto do documento, né? Isso. Então, agora a gente pode inserir o sumário automático depois de ter configurado os estilos. Uhum. Só que eu ainda tenho que inserir o número de páginas, né? Porque eu quero saber se batem as informações, certo? Verdade. Então, aqui, ó, os elementos de capa, tudo certinho. Lembra que eu tenho que fazer, aparecer as páginas só depois do sumário? Então, eu tenho que ir lá no título 1 da minha sessão primária. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Aqui vai começar o meu trabalho. Beleza. Então, aqui eu tenho que botar uma quebra de sessão, porque eu quero trabalhar, separar o trabalho em duas sessões. Então, vou em layout, quebra, agora sim, quebra de sessão, próxima página. Já botou uma quebra aqui, deixa eu dar um delete que vem uns enters a mais. E perfeito. Então, tá. Aqui eu tenho uma sessão e aqui para baixo eu tenho outra. Agora, eu vou inserir o número de páginas. Eu vou ver que eu estou na página, essa aqui é a página 14. Então, essa é a informação que eu vou colocar aqui. Eu vou aqui em, eu cliquei, né, duas vezes no cabeçalho para aparecer esse destaque e esse menu, cabeçalhos e rodapé. Então, eu vou em número de página, início da página à direita. Mas eu posso ir pelo formatar também, mas eu vou inserir ela primeiro aqui. Ó, vou usar esse número sem formatação, três. Porque é assim que pede o documento. Agora, eu vou fazer a formatação desse número de página. Então, ela vai iniciar em 14 nessa sessão. Aqui, deixa eu ver o que está... acho que ele está vinculando ao anterior, só um minutinho. Que isso pode acontecer. É comum acontecer. Deixa eu inserir. E aí acho que não deu certo a minha quebra. Está certo. Estou olhando no lugar errado. Vocês nem me avisaram que eu estou olhando no lugar errado. Está vinculando ao anterior, está vendo? A 15 aqui. Eu não quero que vincule, são coisas separadas, sessões diferentes. Então, desvinculo. e vou aqui no número de páginas, formatar o número de páginas. Então, iniciar em 15. Bom, está em 15 agora. Coloco o número de páginas. Então, se aqui embaixo você é que essa página é 16, eu vou iniciar em 16. Ok. Agora, eu vou fazer a formatação dela. O tamanho do número de página é 10. A fonte, Arial, igual do texto. Beleza. Alteradinho, certinho. aí a gente pode ir conferindo ao longo do documento. 17, 18, beleza. Vamos aqui em cima e eu vou tirar esse número de páginas daqui, porque aqui não aparece. Então, eu posso só deletar que ele vai parar de apresentar o número de página. E aqui continua porque é uma seção diferente. Beleza? Então, os elementos pré-textuais, com exceção da capa, são paginados, são contados, mas não aparece a página. Por isso que ali começou do 15. Isso, exato. Obrigada, Orestes. Então, tendo o número de páginas, eu já consigo inserir o sumário porque vai ter, vão ter as páginas. Então, eu vou vir aqui em referências, sumário, personalizar sumário. Por que eu venho em personalizar sumário? Eu preciso saber quantos títulos tem o meu trabalho, porque é a quantidade de níveis que eu vou querer que o sumário apresente. Então, a gente pode deixar o formato do modelo, mostrar níveis. Eu tenho até aqui na área, então, vou deixar cinco níveis. O preenchimento do tabulação, três pontinhos. Só isso que eu vou mexer aqui e clicar em OK. Então, ele já me trouxe o sumário. Tá? Tá um pouco desconfigurado. Não tá? As referências não estão alinhadas à esquerda, em vez de estar alinhado junto com o título mais longo da seção quenária, no caso aqui, ele tem que vir alinhado sempre com a seção quenária. Então, como é que eu faço essas modificações para formatar o meu sumário, para deixar ele bem certinho? Também é lá nos estilos. Só que aqui eu vou expandir para a gente ver um detalhe. Ele vai ser um sumário 1, né? A referência, porque ele é nível 1 de corpo de texto, né? Nível tópico 1. Então, eu vou vir aqui sumário, modificar, e vou formatar parágrafo, o recuo, né? Então, o deslocamento, o recuo dele é a esquerda. Não sei se vai dar certo aqui, deixa eu só testar, gente. Porque ele não pegou esse deslocamento aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer manual. Porque senão eu vou mexer nesses dois. vou voltar aqui no sumário 1. Então, se eu precisar alterar, eu não vou ter mais a seção que na área. Deixa eu lá tirar ela. Vou botar como normal. Vou voltar lá no meu sumário. Vou clicar em atualizar campo, atualizar índice inteiro. Então, sempre que eu criar mais sessões ou tirar alguma delas, eu posso fazer essa atualização, atualizar campo índice inteiro. O sumário, geralmente, é a última coisa que a gente vai mexer no trabalho. Mas aqui, só para mostrar para vocês. Eu tenho que fazer o alinhamento de todos os títulos do sumário junto com a sessão mais longa que eu tenho no trabalho, que no caso é a quartenária. Então, todos têm que estar alinhados aqui. E eu posso sempre aproximar mais no número. Então, como eu vou fazer essa modificação? Eu vou começar pela quartenária, modificar, formatar, tabulação. A tabulação, então, vai ser a distância do número com a primeira palavra do título, como a gente também fez lá para os títulos de níveis. Então, aqui, ele está dois centímetros, eu quero deixar mais próximo, então, eu posso botar 1.5. automático, é manual mesmo, gente, não tem nenhuma mágica para fazer automático, a não ser utilizar macros, que daí é um outro nível de uso do Word. Então, essa tabulação vai ser à esquerda e não vai ter nenhum preenchimento aqui, e vou clicar em definir, então, ele vai incluir para mim esse 1.5. Esse 1.5 está substituindo esse 2, então, eu preciso tirar essa informação, senão ele vai se confundir. eu clico em limpar. Esse aqui vai ficar sempre 15.98 centímetros, que é a quantidade de espaçamento que tem até começar o número da página ali no sumário, que vai ser à direita e com o preenchimento em pontinhos, tá? Então, eu não preciso fazer a mão. Clicar em OK e OK. Então, ele já ficou mais próximo do número. Observaram? Agora, eu tenho que fazer isso também para os outros níveis. Então, vou em sumário, modificar, formatar, tabulação. Quanto que eu botei lá? Foi 1.5. 5. Então, 1.5 centímetros. Definir esse aqui, eu posso limpar. 1.5, não, 2, né? Porque senão não vai dar o tamanho. Ó, vou botar 2. Esse aqui, limpa. 2 centímetros, a esquerda e nenhum. Definir, OK. Acho que não foi. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos ver se 1.5 vai dar. Foi. É 1.5 mesmo, deu certinho. Aí, agora, vou fazer a mesma coisa para o nível 2 e para o nível 3 do sumário, tá? E lembrando que eu tenho que modificar aqui no estilo, ó, sumário 2, modificar. Fabulação. Pode falar, Orestes. Não, eu só ia comentar que uma coisa é inserir o sumário, outra coisa agora é formatar o sumário para ele ficar certinho. Isso. E tem algumas pessoas, né, daí não seguindo o manual do Desc, que apresentam os títulos de uma forma e o sumário de outra forma ainda. Às vezes, o sumário é todo o mesmo tipo de letra, mesmo tamanho, né, sem caixa alta. Então, por isso que tem essa formatação separada, tá? Aqui. É 1.5. Obrigada, Orestes. E esse aqui, eu limpo para tirar. e ok. Então, ele está todo alinhadinho. Então, assim, eu já alinhei certo, eu já tenho a numeração das seções que é 1.1.1.1, que seriam aquelas que eu criei e já tem a paginação. Está tudo certo até aqui. Aqui, agora, o que eu posso fazer é começar, então, a botar as figuras, criar, para fazer a lista de ilustrações, essas outras informações também, para automatizar. E se no meu trabalho não tiver glossário, apêndice, índice, pode acontecer, daí só vai ter referências. Isso, então, eu vou tirar para a gente ver, tá? Tá. Vou deletar aqui, vou selecionar, manualmente, e cliquei em delete, sumiu. Eu vou aqui no sumário, e vou clicar com o direito em atualizar campo. E aí, ele já retirou o que eu não tenho. Tá? Então, vamos imaginar que ali, a sessão vai ser um título, o objetivo pode ser um título, o objetivo gerar outro título, tudo depende de como vocês vão organizar os capítulos do trabalho. Isso aqui é só um esqueleto, é um exemplo de como inserir e como configurar os estilos e depois configurar o sumário. Exato. Até aqui, tudo bem, gente, alguma dúvida? Já conheciam, já faziam assim, ou vocês só iam colocando os estilos e depois iam lá e inserir o sumário automático? Ou fazer o sumário por tabela também? É. Depois, vocês vão ter acesso a essa gravação, tá? Quem ficar com dúvida vai poder assistir. Ou, né, pode solicitar o atendimento e também tem os tutoriais. Se eu estiver falando muito rápido, gente, por favor, peçam para eu ir mais devagar para repetir, porque para a gente é automático isso, então a gente acaba passando. Se faltar alguma informação também, só solicitar. A Maria Laura disse que eu nem conseguia fazer o sumário. Agora ela já consegue? Já sabe como solicitar. qualquer coisa, na hora que tu for fazer de novo, tu pode solicitar a ajuda da gente que a gente faz junto também. O sumário ele é chatinho, porque se tiver qualquer quebra de página, qualquer coisa ali que tu não viu na formatação, vai influenciar na paginação e também no estilo, né, Dai? Isso, exato. Ele é bem sensível. Então, se eu tenho uma figura no meu trabalho, eu preciso botar a fonte e eu preciso fazer uma legenda, né, um título para ela. E para... O que é de onde está vindo, né, quem é o autor, o lugar que eu tirei isso, né? Exato. E a legenda, né, que seria o título, porque depois eu vou ter aquela lista de ilustrações que vai facilitar eu localizar essa imagem no trabalho. Lembrando que a lista de ilustrações é um elemento opcional, mas a gente recomenda que se utilize, tá? Então, como é que eu vou inserir essa legenda? Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. A fonte eu vou escrever manual, né? Fonte elaborada pelos autores com base na BNT. Essa é a nossa fonte. Eu preciso formatar para ficar do formato correto e facilitar a minha vida, né? Com um clique formatar sempre todas as fontes. Então, eu vou criar um estilo fonte das ilustrações, vou clicar em modificar e vou fazer a formatação de acordo com o manual. Então, Arial, tamanho 10, cor preta, eu vou, 10, que é menor do que o texto, um parágrafo também, então ela vai ser centralizada, a fonte, no manual de trabalhos acadêmicos da Udesc. E vou, o espaçamento dela é simples, tá? Essas informações que eu tenho que colocar. E o nível de tópico é corpo de texto, porque eu não quero que apareça lá no sumário. Só clicar em OK, OK, e daí aplicar essa formatação. Então, tá aqui, fonte das ilustrações. Acho que não pegou centralizado, ou eu mudei? Não, tá aqui. Tu colocou centralizado. É, viu? Ah, ele não quis ir. Aqui também. Tá, mas a gente faz manual, centralizar. Ah, saquei. tá escondendo ali. É. Aqui deu um enter, pronto. Selecionei, já foi, né? Tá certinho, ó. Apliquei, e ele já colocou a fonte de acordo com o manual de trabalhos acadêmicos da Udesc. Aí agora eu preciso botar esse título, né? Então, vou clicar com o direito na imagem e inserir legenda. Aí os rótulos, se não vem o rótulo, eu posso criar, né? Aqui já veio figura, mas eu posso chamar de ilustrações também. Ilustração, ilustração, né? Ilustração, ok. Esse é o outro rótulo. E o rótulo, ele tem que ser acima do item selecionado. Tá? Eu posso deixar para escrever ali depois que eu coloco ele. Então, só clicar em ok, ilustração 1, aí eu vou botar exemplo de imagem no texto. Opa! Então, aqui já está a minha legenda. Essa formatação, ela também pode ser modificada. Então, eu vou em estilos. O Word já vai trazer esse nome, tá? a legenda a primeira vez que a gente coloca. E o que a gente tem que fazer depois é só modificar, tá? Então, Arial 12, a cor preta. Ai, não, mas eu quero, né? No trabalho que eu estou fazendo aqui, não vou seguir o manual do 10, quero cor rosa. Pode colocar também. Todas as legendas vão ficar rosas. Parágrafo, centralizado, corpo de texto, espaçamento 1,5. A fonte é simples e aqui é um e-mail. Em OK, OK, e daí é só clicar que ele vai fazer a alteração. Então, aqui já está a ilustração 1 e já está formatado. Então, deixa eu voltar aqui, ó, nesse quadro. O quadro também tem uma legenda. Então, eu vou aplicar a formatação. Legenda, já formatou. Tem uma fonte. Também vou procurar aquela fonte de ilustrações. Deixa eu ver... aqui, ó. Fonte das imagens. Também já aplicou essa formatação. Tá? Então, essa é a vantagem de se utilizar estilos. Eu vou colocando os elementos dentro do meu trabalho e depois eu só aplico o estilo. Lembrando que a fonte pode variar de acordo com a ilustração inserida, né? A Ju levantou a mão. Pode falar, Ju. Eu queria que tu me mostrasse como é a nota de rotapé. Tá. Vou mostrar, então. Porque quando eu adiciono uma, eu até consigo. Só que quando eu vou adicionar uma segunda, pode sempre alterar a primeira. Alterando o texto da primeira, é isso? É, isso. Tá. Então, vamos colocar duas notas de rotapé aqui no texto. Eu vou copiar uma parte aqui e vou fazer que ela seja uma nota. Então, primeira coisa, eu tenho que posicionar o cursor aonde eu quero que faça o indicativo da minha nota de rotapé. Aquele numerozinho um, dois, né? Então, vou botar aqui depois de estudos. Eu vou vir aqui em referências, inserir nota de rodapé. Ele já apareceu um aqui embaixo, ó. Tá? Aí, eu só tenho que inserir o meu texto. Colei. O que eu tenho que fazer agora? Formatar a nota de rodapé certinho. Posso fazer manual, tá? Ponte, Arial, tamanho 10, beleza, ok. Ela não tem esse recuo de primeira linha, né? Então, parágrafo aqui, expandi. Primeira linha, nenhum. Certinho? Depois a gente ajusta esse marcador aqui, só para a gente inserir uma outra nota de rodapé. Tu quer a nota de rodapé na mesma página ou numa página diferente, Ju? Na outra página. Na outra página? Uhum. Tá. Diminuir aqui só para ficar mais fácil. Então, vou pegar aqui um pedaço dessa frase e aqui depois de etc, eu vou colocar outra nota de rodapé. referência, inserir nota de rodapé número 2. Colei. E ele já trouxe a formatação do tamanho da letra, mas ainda tem essa primeira linha. Só puxei aqui. O que que tu faz que muda? Consegue me dizer? Então, altera a primeira nota de rodapé. Entende? Aqui não alterou. Tá. Tu faz a inserção dessa forma ou tu faz... Eu vou fazer dessa forma agora, então. Ah, tá. Antes tu fazia assim, né? Deixa eu ver aqui onde é que não tem uma nota. Aqui, ó. Assim. Isso. É, essa nota de rodapé. Isso. Pode falar, Orestes, desculpa. Não, é isso mesmo. É que daí ele muda todas as páginas, vai ter a mesma informação, a mesma nota. Se for feito assim, o mesmo rodapé, né? Isso. E tem que ir a rápida? Nada. E daí ele tem que ter esse marcadorzinho aqui, né? A gente precisa arrumar ele. Tá vendo que ele não tá alinhado com o texto? Então, eu vou vir em layout. Opa. Layout aqui da página. Acho que era isso. Agora já me deu branco. Layout de exibir. Aqui, ó. Rascunho. Aí o texto ficou todo assim, ó. Feio, né? Não tá na apresentação de impressão. Aí eu vou em referências de novo. Vou pedir para mostrar as notas de rodapé. Aí trouxe todas elas juntas, tá? Posso formatar todas elas juntas também depois se eu quiser. Aí aqui eu tenho que ir no separador de nota de rodapé, que é esse traço no texto. Ele tem um espaço do lado esquerdo até o início dele, né? Então, eu preciso apagar isso. Eu posso apagar com backspace. Ou eu posso lá em formatar, parágrafo e retirar. Mas se eu fazer assim ele vai alterar em todo o documento. Feito isso, eu posso voltar lá em exibir e layout de impressão. Aí pronto. Arrumou para todas as minhas notas de rodapé. Agora todas estão bem certinhas. Vamos seguindo, então? Se quiser me situar, eu te desagradeço. Ah, não. É que tu estava inserindo os títulos e as legendas das ilustrações. Agora tu pode inserir a lista de quadro da lista das inserções que você fez, né? Isso, verdade. Só deixa eu formatar aqui os outros. Legenda. Cadê o outro aqui? Legenda. E lembrando que a fonte pode alterar dependendo da ilustração. Então, aqui a gente está usando um exemplo como se todos fossem o mesmo estilo. Exato. E vocês têm que atentar também entre a diferença de tabela e quadro, tá? Porque a formatação é diferente no nosso manual, tá? Então, a tabela vai ser apresentada com as bordas abertas, o quadro borda fechada, o tamanho 10 para a tabela, o quadro pode ser 10 ou 12. Enfim, detalhes, né? Que nem todos vão utilizar e se forem utilizar a gente auxilia vocês. Então... E que quadro é textual? A tabela geralmente é mais para numérico, estatística, né? Isso. Então, aqui eu tenho a minha lista de ilustrações. Agora eu vou inserir todas as minhas ilustrações do trabalho aqui de forma automática. Então, vou vir em referência. Inserir índice de ilustração. Está bem grande ali, né? Para facilitar a minha vida. Não é em nenhum local escondido. Aí eu vou selecionar qual é o nome da legenda que eu quero que coloque aqui. Não é porque está no texto, no título ilustração que ele já vai saber que é ilustração, né? Então, eu vou selecionar qual que eu quero. Então, aqui, ilustração, que é o que eu estou trabalhando agora e vou clicar em OK. Já trouxe. Eu só tenho uma, né? Porque quando eu criei a legenda, eu selecionei que era uma ilustração e daí coloquei o título. Beleza. Se eu tivesse figura, eu quero botar aqui na mesma lista de ilustração, né? Com o nome figuras. Eu posso vir aqui e daí figura, mas eu acho que eu não tenho nenhuma. E OK. Ah, não tem nenhuma entrada. Então, ele aparece essa informação. Então, só deletar essa última entrada aqui. Aí, agora, eu tenho uma lista de quadros, né? Então, eu vou inserir legenda, ilustração, inserir índice de ilustrações. Só que agora são os quadros. Então, eu vou selecionar quadro aqui. E OK. Aqui, ó. Não formatei a lista de tabelas. Vamos, então, selecionar aqui elemento pré-textual. Já foi. Aí, agora, eu vou colocar a minha lista de tabelas. Inserir índice de ilustração. Nome da legenda. Tabela. OK. E assim, eu vou fazendo ao longo do trabalho para cada lista que eu criei. Então, tabela, quadro, ilustrações. Aqui, ilustração, eu posso botar o gráfico também que eu tenho ali. Deixa eu ver. Cadê? Ah, ele não está puxando. Ah, eu acho que gráfico eu não tenho mais. Eu acho que foi o que eu mudei, né? Isso. E daí, ele vai fazer a referência cruzada, que é o que os professores falam. Ah, já quero que clique e vá para lá. Então, ele já me joga lá para a ilustração também. A mesma coisa é o sumário. Se clicar lá no sumário, ele vai te jogar para a seção da página correspondente. Vamos lá, então, para as referências. Só clicar, né? Ó, eu vou lá nas referências. Daí, como é que eu coloco em ordem alfabética as referências? É que aqui não está, né? Mas, se eu quisesse organizar as referências... Vou botar aqui, então, vou tirar o sobrenome, vou botar Brasil. Aqui... Silva? É, só para exemplo. Opa! Pode colocar Pinto também. Estou lembrando o nome dos professores, né, Oresti? Adilson? É. Vamos botar um Desk aqui. Aqui vamos botar uma Ana de agência reguladora. Ana... Tá? Beleza, então, agora eu preciso ordenar alfabeticamente as minhas 500 referências. Em vez de fazer manual, né? Eu quero fazer automaticamente. Eu vou selecionar toda a minha lista de referências. Eu vou botar um Enter aqui para exemplificar o negócio. Para ficar mais visível, né? É, mas é que eu quero mostrar uma coisa. vou selecionar, então, as referências. Selecionei todas. Aí eu vou vir aqui, ó, de A a Z para classificar. E vou clicar. Parágrafo, texto, beleza, só isso. Não preciso fazer mais nada. E vou clicar em OK. Ele ordenou automaticamente. Só que aconteceu. Todos os espaços entre as referências também foram aqui para cima. Separou. então, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu fizer essa ordenação. Mas eu também posso fazer, criar um estilo para referência. Ele não vai formatar automaticamente referência nenhuma, tá? Fiquem cientes disso. Eu vou ter que dizer onde é que é o destaque, o que é o itálico, tudo isso. aqui eu tenho um modelo, ó. Ele está alinhando a referência. Deixa eu aplicar. É que as referências, elas são espaçamento simples, né? Isso. É isso que você está falando. Uhum. Espaçamento simples, alinhado à esquerda, né? Isso. Que está no manual. Isso. E o que eu fiz aqui? Quando eu fiz essa formatação desse estilo, eu criei um espaço para simular uma linha. Então, eu botei o espaçamento depois 12, tá? Então, é como se eu tivesse dado um enter aqui. Só que eu não dei. É só um espaçamento. Então, quando eu alinho, eu não tenho que depois de novo, ordeno alfabeticamente, eu não tenho que de novo colocar os enters, tá? Mas ele não vai me dizer o que é negrito, o que não é. Então, daí eu teria que manualmente colocar negrito no nome do trabalho, nas partes, né? Que tem esses destaques tipográficos. Mas a maioria já usa gerenciador bibliográfico, então também não vai ter nem esse problema com alinhar as referências e nem formatar, né? Orestes. Exato. Então, vamos imaginar que a gente já fez a formatação de todo o documento, certo? Porque nós já temos elementos pré-textuais, que é tudo que vem antes da introdução. Temos os elementos textuais, pós-textuais, as margens, os estilos, tá tudo ok. Fonte do texto também tá ok. Notas de rodapé também tá ok. Ah, mas vamos imaginar que eu tenho um gráfico e esse gráfico fica melhor no layout de paisagem. Como é que eu faço para colocar apenas uma página do documento em paisagem? Então, a gente vai voltar lá para aquela informação que a gente pegou antes, que é a quebra de sessão, tá? Então, eu vou fazer de uma forma que serve tanto para a imagem quanto para a tabela quanto para a quadro, tá? Para a tabela tem uma forma mais fácil, né? Mas aí não serve para a imagem. Então, antes de onde eu quero virar a página na horizontal eu vou colocar uma quebra de sessão. Então, eu vou em layout, quebra, quebra de sessão, próxima página. Coloquei. Tá aqui a quebra, deixa eu dar um enter aqui. Quebra de sessão, próxima página. Aí aqui, a imagem que eu quero, vou dar um enter e vou botar outra quebra, porque eu só quero um pedaço naquela formatação. Quebras, quebra de sessão, próxima página. Beleza. Deixa eu dar um enter aqui para separar também. Aí é essa página aqui que eu quero que fique na horizontal. Então, eu tenho que agora ir lá em layout de novo e a orientação da página está retrato, eu quero botar em paisagem. Então, apenas essa página aqui, ficou em paisagem. Então, eu posso aumentar o meu gráfico para atender a minha necessidade. Era essa a pergunta, Eliane? Acho que foi Eliane, né? Isso, tem também no canal do YouTube. E daí, o que aconteceu? O número de página mudou, não está mais seguindo a sequência, ó. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Aqui está a página 18 e aqui está a página 15. Nesse caso, eu quero que ele continue sim a contar da sessão anterior. Então, vou aqui em formatar número de página, formatar número de páginas de novo. Ó, cabeçalho, rodapé, número de página, formatar número de página. Continuar da sessão anterior. Ok, então já foi para 19. Agora está certo. Aqui, também tem que fazer essa alteração. Número de página, formatar continuada da sessão anterior. Ok. Deixa eu diminuir. E aqui, ó, então só uma na horizontal e as outras na vertical. Se a tua imagem for muito grande, você também consegue alterar o tamanho da folha. Aqui está usando a 4, posso botar uma a 3, uma a 2, porque como agora é digital, não tem muito problema essa informação, né? Só vai facilitar a leitura do documento. Só que para imprimir, aí sim pode causar algum problema. Interferir. Isso. Obrigada. Mas eu acho que a gente já viu tudo, né, Daí? Sim. Tudo que nós tínhamos previsto. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Muita coisa do que foi mostrado aqui, a Daí foi fazendo porque ela já conhece as normas. Então, quando vocês tiverem dúvida de espaçamento, de tamanho, de parágrafo, etc., vocês olhem lá no nosso manual que vai estar explicado. Mas vocês viram, então, que uma coisa está vinculada à outra. A configuração dos estilos para depois inserir o sumário automático, para depois inserir a lista das ilustrações. Depois que inseriu o sumário, vai lá e formata apenas o sumário, que daí o sumário vai ficar bem bonitinho. Sim. Ai, ajuda bastante, né? E tudo que a Daí mostrou para vocês foi configurando os estilos. Se você preferir fazer manualmente o texto, o título das ilustrações ou das fontes, é uma opção sua. Ela mostrou uma forma mais padronizada e que vai otimizar o trabalho de vocês. E a gente não entrou nos detalhes das referências nem das citações, porque isso vai depender de cada tipo de referência ou citação que tu for utilizar no teu trabalho, né? Então, alguns vão utilizar mais artigos, outros documentos, então, tem uma gama, né, de modelos de referência e de citação que depois a pessoa pode consultar no manual, tem o MOR, que ajuda a gerar referências, gerenciadores bibliográficos também. Aqui é mais para dar uma visão geral mesmo de todo o trabalho. De utilização do editor de texto, né, do Word. Isso. Como utilizar o Word para formatar o trabalho acadêmico. E principalmente como fazer sumário, que é uma dúvida recorrente, de como inserir página, de como dar quebra de página, de como inserir a lista de ilustrações, que a gente percebe que tem bastante dúvida. Alguém tem mais uma pergunta, ficou com alguma dúvida, quer fazer um comentário, já conhecia, quer dar um feedback, ter que ficar à vontade. Ou se acha que foi muito conteúdo, se a gente tinha que fazer uma capacitação só para o sumário, por exemplo. Aproveitem que a gente aceita os feedbacks de vocês, que é bem importante. Se quiser compartilhar o documento também, quem está com o Teams instalado, né, e, ah, estou com dificuldade aqui, a gente pode dar uma olhadinha, que às vezes alguma formatação que ficou, né, e não limpou, pode compartilhar a tela também. Podem abrir o microfone para perguntar. Obrigada, Maria. Primeira vez que a gente faz uma oficina assim, online, geralmente são atendimentos individuais, então a gente fica assim, né, um pouco nervoso, achando que não vai dar conta, vai esquecer alguma coisa. Vitor, obrigada também. Realmente, é para dar uma noção, né, e ajudar vocês a elaborar talvez melhor as perguntas das dúvidas de vocês, porque às vezes a dúvida é simples, mas a gente não sabe nem por onde começar e acaba, né, criando um monstro. E o Word está aqui para auxiliar a gente. E lembrando que no nosso site tem um modelo pronto, então vocês podem baixar e editar em cima daquele modelo. Isso, podem buscar os... Eu vou parar de compartilhar aqui a tela, mas se alguém quiser compartilhar está liberado, eu acho que isso acaba dificultando. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu agradeço, depois a gente vai enviar os certificados para vocês, tá bom? Não se preocupem, todo mundo fez a inscrição e participou, terá o certificado. O link da gravação também, né? Isso. E depois a gente coloca no YouTube também a gravação. Uhum. Eliane, obrigada também, né? Pelo apoio aí. Orestes, mais uma vez, obrigada por todo o auxílio. Imagina, obrigada, eu vou ser expert. Sem lina de ouro. Que isso, gente. Então tá, ficamos à disposição. Lembrando que a gente, o seu atendimento, vocês podem falar comigo, com o Orestes, com a Eliane. Por enquanto, os dois na central e eu aqui em Ibirama. Mas as outras bibliotecas da UDESC também estão aptas a atender vocês nessa demanda. Então, procurem o nosso atendimento, estamos aqui para auxiliar vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Orestes. Obrigado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.